Shinra Kusakabe de Fire Force tem um nível de poder bem interessante, tanto na forma base quanto na fusão, a transformação Bansho Man, que na prática só dá mais poderes para ele, mas enfim. A força do Shinra é tão grande que ele parou a lua que tinha sido arremessada na terra com um chute, um feito que a primeiro momento pode não parecer tão absurdo, mas na física do mundo real é mais fácil você destruir o planeta terra do que parar a lua da forma que ele fez, porque precisaria de uma energia cinética colossal para isso, anulando a própria energia cinética da lua durante esse arremesso. Além disso, o feito do Arthur dividir a terra com um ataque serve para deixar bem claro que isso que o Shinra fez não é incoerente com o mangá de bombeiro, por mais bizarro que isso pareça.